Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês, ó Vídeo hoje, vou fazer um vídeo bem rápido aqui pro canal Aí, ó, tamo aqui com o trovão, galera E... Esse negócio aqui em volta da gaiola É só pra não sujar o chão mesmo de alpiste, essas coisas, galera E... Vou mostrar ele aqui um pouquinho, ó Troquei ele de prego, galera, olha aqui, ó Quem... quem assistiu os vídeos antigos do canal Vai saber de quem que é esse prego aqui, beleza? E agora eu passei pra ele, galera Acostumou muito bem aqui, galera Por isso que eu deixei ele Acostumou muito bem, porque aqui atrás já bate bastante luz, cês tão vendo? Sol Aí... E aqui ele fica aqui dentro, galera E quando meu outro canarim chama de lá, ele já tá chamando, galera Aqui faz três dias que ele tá aqui, entendeu? Às vezes, galera, não tá saindo uns vídeos no canal Porque essa câmera aqui é muito ruim, galera E eles animam de gravar e ficar com... Ficar com a imagem ruim Mas agora a gente vai postar mais vídeo, beleza? Vou lá mostrar o outro canarim que ele tá piando lá atrás E aí, galera, o garotão tá aqui Olha o jeito que ele já tá, galera Não sei se nos outros vídeos Já faz um tempo que eu não gravo Ele tava tão amarelo do jeito que ele tá aqui, galera E eu notei uma coisa, galera Na cabeça dele Em algum lugar da cabecinha dele ali, galera Tem um pontinho laranjinha, galera Eu não sei se ainda é muito linda Mas tá ficando laranja E quando esse filhotão aqui chama do prego dele O trovão tá respondendo de lá, galera Então é sinal que o trovão tá pegando um território daquele lado E... É bom E isso é bom, galera Porque o trovão tá meio que pegando um território ali E... Aí eles vão ver como que os dois vai sair Um cantando do lado e o outro do outro, galera Aí dá pra gente ver Qual que vai ser... Quem que vai comandar melhor aqui, entendeu, galera? O canto E eu percebi uma coisa Que esse canarinho tá trocando de bico, galera Não sei se vai mostrar que essa câmera que é ruim E aí tá bem agitado hoje Tá bem quente Mas eu vou fazer um vídeo depois pra isso E... Vou continuar postando vídeos todos os dias Não vai mudar nada E... Acho que esse é o vídeo Pra que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o dedo no like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Fui E...